Olá pessoal, tudo bom com vocês? Não me reparem, não tô muito arrumadinha, mas eu já tô acostumada também. Gente, passei mal o final de semana feriado todinho. Dor de estômago. Eu acho que pode ter a ver com ansiedade. Minha gastrite, ela é nervosa. Eu acho engraçado falar isso, que parece que a minha gastrite, ela é braba, então não pode mexer com ela. Não é isso não, gente. É porque é como se as crises fossem desencadeadas por alguma coisa emocional. Como se fosse, assim, um estresse, alguma coisa. Eu não sei exatamente com o que que eu tô ansiosa, alguma coisa. Pode ser por causa da mudança da minha mãe, não sei. Mas, assim, de sexta-feira pra cá, eu tô com dor no estômago o tempo inteiro. Fui no médico, fui na farmácia, fui tudo que tem lugar, já tomei um monte de remédio e nada passa. Então, assim, no máximo diminui um pouco a dor, mas continua doendo o tempo inteiro. A minha barriga, ela tá estufada, ela tá imensa, olha só. O meu estômago tá alto. Eu quase não tô comendo. Ontem mesmo, a última vez que eu comi, foi 4 horas da tarde. Não comia de manhã. Olha o tamanho da minha barriga. Toda vez que eu fico com dor de estômago, eu fico com a barriga inchada. Só no momento que eu tô com dor, eu fico com a barriga inchada, meu estômago incha. E eu ainda tô com dor. Me passaram esse antiácido, que inclusive quando eu tomo ele vai ficar a dor piora. Ou me prazol também. Mas agora o certo é eu fazer a endoscopia de novo. Então, hoje que é terça, né? Que ontem foi feriado, vou marcar o médico. O mais rápido possível, que eu não tô aguentando. E aí vou marcar pra fazer uma endoscopia. E o Guilherme já tava largando o peito. Inclusive, quando ele chegar, vou tentar mostrar o dentinho que tá nascendo. Mas enfim, ele já tava largando o peito. Porque esse remédio não pode estar amamentando. Então, é... Não tá mamando esses dias. Desde que eu comecei a tomar o remédio. Mas ó, vocês têm que ver. Ontem de noite mesmo, muito enjoada. Tem hora que aperta muito. Aí eu vou tentar... Que dá muita vontade de vomitar. Eu vou tentar vomitar. E não tem nada no estombo. Nem água. Nada, 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 nada. Terrível. Então, é isso, né? Porque na emergência, ele só passa o remédio pra dor. E aí... Hoje, agora mesmo, eu vou marcar o médico pra ele. Então, eu tô aguentando. Tô fazendo uma faxininha aqui no meu armário do banheiro. Porque eu comprei vários produtos de limpeza, de beleza. E aí, eu quero mostrar pra vocês. Aí, eu vou colocar isso aqui, ó. Que eu comprei e ainda não coloquei. É, evita, amor. Eu vou colocar um dentro do armário aqui. Deixa eu botar vocês aqui dentro. Pra gente abrir aqui. Ele vem assim, ó. Ele vem tampadinho assim. Aí, tá falando que é pra tirar isso aqui. Olha como é que é. Legal, né? Aí, tampa de novo. Só que eu vou jogar fora. Cheiroso. Nossa. Hum, pensei que ia ter um cheirinho joadinho. Cheirinho muito gostosinho. Cheirosinho. Já passei um pano aqui. Agora, eu vou colocando as coisas. Deixa eu mostrar o que eu comprei. Comprei um shampoo pra mim. Eu vou mostrar só o que eu comprei pra mim, tá, gente? Ai, vocês não estão me vendo. Ai, meu Deus. Eu vou sentar no chão. Vou mostrar só o que eu comprei pra mim. Aliás, tem uma coisa das crianças que eu trouxe pra cá, mas que eu tenho que mandar pra lá. Porque o delas eu já separei, elas já guardaram. Aí, eu vou mostrar o que eu comprei pra mim. Comprei esse Pantene. Cabelo longo e forte. Até as pontas. Ó. Ai, meu Deus. As minhas pontas. Depois que eu fiz aquele último cacho que faz coquinho. As minhas pontas estão destruídas. Eu não sei o que aconteceu. Minhas pontas estão ressecadas. Tá uó. Aí, eu comprei um... Reparador de pontas mais potente. Porque o meu não era tão potente. Então, eu comprei esse aqui da Bistratos. Que é óleo, argã e cártamo. Tratamento multifuncional. Pra todos os tipos de cabelo. Ele é pequenininho, mas reparador de ponta, gente. Dura uma vida inteira. Olha que bonitinho. Modo de usar... Olha que bonitinho. Lindo, né? Ai, muito chique. Amei. Agora tem que ver se é bom, né? Ah! Olha como é que é. Vou até passar um pouquinho agora. Eu tô necessitada. É um nadinho de nada que usa. Então, de qualquer forma, acaba durando. Olha o brilho. Não sei se dá pra ver direito. Cheiroso. Gente, eu fiz uma enquete lá no Instagram. Inclusive, quem não me segue, tá aí na descrição do vídeo. Pra quem não segue, quem não gosta do Instagram, tem problema não, tá? Mas quem gosta, me segue aí. Porque eu posto muita coisa legal lá, tá? Eu fiz uma enquete lá. Perguntando o que vocês queriam ver lá no Instagram, né? E eu acho que é basicamente o que vocês gostam de ver aqui no canal. Mas diz aí pra mim nos comentários. O que vocês mais gostam de ver aqui no canal? Lá no Instagram as respostas, assim, todo mundo, cada um deu uma resposta. Mas no final, todo mundo respondeu as mesmas coisas. Ou vlog, rotina dia a dia, que é a mesma coisa. Passeios. Acho que a grande maioria foi rotina, vlog, dia a dia. Teve muita gente que falou de passeios e viagem, alguma coisa assim. Teve gente que falou vlog com a família, mostrar mais as crianças, mostrar mais assim. E eu acho que foi só isso, gente. Foi muita gente pedindo mais rotina, mais, mais. Ah, é. Teve um monte de gente falando que qualquer coisa que eu postar tá bom. Bonitinho. E gente pedindo dicas também. Dicas de cabelo, de casa, dicas de qualquer coisa. Eu vou tentar postar mais aqui no canal. Tá, e eu quero que vocês me ajudem, deixando o like, tá? E assistindo sempre os vídeos até o final, tá bom? Olha, eu comprei o Seda Bum. Seda Bum tá arrasando. Aí comprei esse de definição intensa. Memoriza sua curva por 72 horas. Eu comprei uns produtos meio de liso, meio de cacho, que eu não tô entendendo nada. Porque eu tô pensando de ficar um tempo cacheada de novo. Gente, finalmente achei esse. Finalmente achei esse creme, que eu já procuro há tempos e tempos e tempos. E não acho. Eu cheguei até a comprar um outro, que eu confundi, achei que era ele. É o seguinte, foi assim. Eu comprei um creme desse há uns meses atrás. Gostei tanto que quando acabou eu guardei o pote vazio. Só joguei fora agora na mudança. Guardei o pote vazio pra não confundir. Depois outro dia eu fui na rua e vi um que lá na rua eu achei que era. Comprei esse. Também é bom. Muito bom, né? Mas esse aqui é tipo um day after. Ele é mais molinho. Ele é pra você depois que... No outro dia que já fez o cacho, você dá uma revitalizada. Então ele é bem molinho só pra você dar uma revitalizada. Já esse aqui, ele é um gel de definição, de babosa. Que ele segura o cacho e deixa ele tão bonito. Eu acho que eu usei ele em São Paulo também. Não sei. Ai, gente, eu tô com tanta saudade de São Paulo. Sério. Nossa, eu não... Eu nunca falei isso com vocês, mas... Quando eu me mudei de São Paulo, eu achei que era a melhor decisão. Porque tava vindo um dinheiro bom, um contrato bom. Eu falei, vou aproveitar esse dinheiro, ao invés de ficar aqui pagando aluguel pros outros, eu vou lá terminar a casa dos solares. Só que aí, nesse meio do caminho, aconteceu um monte de coisa. Aconteceu a gravidez. Aconteceu outras coisas também que deram errado. Algumas coisas que eram pra dar certo deram errado. Acontece na vida. É coisa normal. E mesmo assim, eu fiquei muito feliz de ter voltado pro solar e seguir minha vida. Que eu não... Eu não deixo nada me abater por muito tempo. Claro, no dia a gente fica triste. Uns dias que seja. Acabou, acabou. Não tem o que fazer. Vamos ser felizes com o que a gente tem. Mas, aí, depois, aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, veio vindo uma saudade de São Paulo. Nossa. Um dia eu tinha um pensamento, passava. Aí, no outro dia eu pensava, passava. Aí, hoje em dia, assim, eu não voltaria pra lá. Eu acho que eu não voltaria. Eu acho que eu deveria não ter saído. Eu acho que eu deveria ter ficado lá. Agora, pra voltar pra lá, não faz nem sentido. Se mudar de novo, desfazer de novo. Não faz sentido agora. Não faz sentido agora na minha vida. Mas, a cada dia é mais forte esse sentimento de... Eu não deveria ter voltado. Não deveria ter voltado. Achei que as coisas seriam de um jeito. Algumas coisas deram certo, realmente. Mas, algumas coisas não deram certo como eu queria. E aí, eu fui pensando, poxa, pra que que eu fui voltar, sabe? Tô aqui sentadinha, começando com vocês. Tô tão gostosa. Ai, é tão bom ter vocês, sabia? É... Sei lá, é muito bom. Eu não sei se vocês entendem isso que eu tô falando. Mas, é muito gostoso em termos aí de vocês, sabe? Então, vamos lá. Então, eu comprei. Achei, finalmente. Não foi barato, não. Foi de R$17, pouco. Então, foi R$18, assim, arredondando R$18, R$17, pouco. Mas, daqui a um dia, eu vou fazer um cacho daquele trabalhado pra vocês verem como ele é bom. Deixa eu ver mais o que que eu comprei. Ah, tem um negócio que eu queria comprar muito, que é pré-pull. Eu já ouvi muito falar em pré-pull e eu não entendi o que que era. Já até pesquisei, mas as explicações que eu via não eram tão boas. Aí, finalmente, eu consegui achar as explicações melhores e eu entendi o que que é pré-pull. Pré-pull, vou explicar pra vocês o que eu entendi. É... Não tem, assim, quando o nosso cabelo, principalmente, ele é oleoso na raiz, ele é seco nas pontas. E aí, quando a gente vai usar o shampoo, a gente tem que usar o shampoo só na cabeça. Não é bom usar o shampoo no comprimento do cabelo, porque ele resseca muito. E aí, o pré-pull é uma forma de proteger o comprimento e as pontas. E assim, a gente usando ele, protegendo sempre as pontas e o comprimento, a gente evita de ficar com as tais pontas ralas. Entendeu? Porque a gente protege o cabelo da agressão do shampoo. É mais ou menos isso, não é? Quem souber, que quer ver se eu acertei, se é isso mesmo. E o meu cabelo, ele caiu muito depois que o Guilherme nasceu, que é normal, que é do hormonal e tal. Então, ele tá... Na verdade, ele tá todo ralo. Ele tá ralo da raiz até as pontas. Porém, as pontas são mais ralas ainda. Eu não cortei muito. Agora, a próxima vez que eu for fazer progressivo, eu vou cortar. Mas dessa vez eu não cortei, porque eu não queria desapegar do comprimento, né? É ralo, mas é meu. Tô brincando. Aí eu não quis desapegar, mas dessa vez eu vou pedir pro Guilherme cortar um pouco as pontas. E aí é isso. Se eu comprei, esse creme aqui, ele é de nutrição, mas ele também serve como pré-pull. Ó. Escala, expert, óleo de coco. Nutre e hidrata profundamente. É da etapa de nutrição, né? Do cronograma. É para cabelos secos e danificados. Ação em três minutos. Só que aqui atrás dele, ele dá várias outras opções de uso. Então, você pode usar ele como creme de tratamento. Como pré-shampoo, que é esse pré-pull. Como co-wash, que é uma coisa que eu ainda vou aprender. E liberar do co-wash. Que são duas coisas. Ó. Mas aí ele dá instruções direitinho. Então, para usar ele como pré-shampoo, você vai com o cabelo sujo, né? Antes de lavar, você vai dividir, mexe por mexe, aplicar e enluvar. Enluvar é uma coisa mais ou menos assim. Não sei, vou pesquisar. É. Deixando agir. Enxague, prossiga lavando com shampoo e condicionador. Ué, para enxaguar antes? Eu pensava que era para deixar e já vim com o shampoo. Então, tem que enxaguar. E depois, você vem lavando com shampoo e condicionador. Entendeu? Então, é isso. Vou fazer isso. Então, vou usar ele como pré-pull em todas as minhas lavagens. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, não. O pente que eu comprei para a Rebeca. Ah, tá aqui. Eu comprei esse pente para a Rebeca. Olha, é uma escova polvo. A Rebeca, ela está muito lindinha. Ela já está ficando... Daqui a pouco, está adolescente. E ela está gostando de usar o cabelo back. Gente, eu estou tão orgulhosa. Alguém falou para mim nos comentários um dia. Falou assim, Paty, você usa sua trança no cabelo das meninas. Porque você não deixa solto para elas conhecendo o cabelo. Eu falei, eu deixo, só não gravo. Por quê? Porque anos atrás, quem é novo aqui e não sabe, de repente, quem é antigo sabe, lembra? Não sei se lembra. Antigamente, as meninas, principalmente a Manuela, que é a menor, ela gostava muito de deixar o cabelo black mesmo. Black. Ela gostava. Quanto mais redondo, melhor. E aí, eu fui gravar alguns vídeos com ela, sim. E ela toda orgulhosa. Ela gostava. Nossa, foi uma chuva de comentário. E aí, por que que não alisa? Por que que não faz isso? Por que não faz aquilo? Aí, eu, mas o cabelo dela é esse, é natural, tá cuidado, tá lavado, tá hidratado, tá penteado. Só que o cabelo, ela quer usar. Nossa, não adiantou. Não. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem que cada um usa o cabelo do jeito que quiser. Tá bom. Aí, a Rebeca tá agora, assim, toda orgulhosa. Vai pra escola, vai pra igreja, tudo com cabelão lindo. E aí, eu não gravei ainda. Depois eu vou até mostrar que tá lindo demais. Hoje ela fez um penteado, mas normalmente ela usa só. Aí, quando elas querem usar o cabelo assim black, às vezes, a maioria das vezes eu não gravo, porque, pra evitar, sabe? Porque, é, tem coisa que não vai ajudar e nada, então também não atrapalha. Tipo assim que eu penso. Agora deixa eu mostrar pra vocês a baguncinha que eu fiz aqui no chão, porque eu botei tudo pro chão pra começar a ajeitar. Então, eu botei tudo no chão, ó. Tá tudo no chão. E aí, eu vou começar a botar aqui dentro. Essa parte aqui tem toalha de chão, toalha de rosto, papo higiênico. Vou deixar assim mesmo. Tem um lencinho também. Ah, e também tem um monte de coisa aqui em cima, tá? Tem coisa pra organizar ali, ó. Só de... Depois eu vou mostrar. Depois eu vou fazer um tour arrumadinho pra vocês verem como ficou, tá? Então, eu vou arrumar aqui e já volto. Gente, Rebequinha veio ver minha arrumação. Aí, eu vou mostrar o penteado que ela fez. Ó, a minha tá vaidosa cada dia mais. Olha só. Olha que gatinha. Meu Deus, que menina bonita. Viram, gente? Aí, ela ama esse cabelo, assim. Eu queria que tivesse solto. Outro dia que tivesse solto, eu vou mostrar. Mas é assim, a gente vai na rua e o pessoal fica, nossa, que cabelo lindo. E a mamãe fica com... E a minha filha. Aí, a gente tá conversando aqui sobre o pente, como é que a gente vai usar. Vou botar um negocinho aqui, ó. Ele fica durinho, ó. Fica durinho com esse negócio. Meu cabelo tá só o pai, mas depois eu vou... Depois eu vou me ajeitar. Deixa eu continuar aqui, gente. Beijo. Tá, beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Olha, gente, como é que ficou. Então, eu coloquei todos os cremes lá atrás. Aquele kit, né? Porque eu tô usando mesmo aquele shampoo lá. Aí, quando acabar, eu abro aquele kit. É, os produtos de hidratação que eu não uso todo dia, né? É, que ficam ali atrás. Aí, eu precisar do cronograma capilar, né? Eu vou pegando. É isso aí. Aí, os remedinhos que eu tô usando aqui. Cremezinho pro rosto. Tem muita coisa que falta, mas aí vai ter que esperar o guarda-roupa pra colocar no guarda-roupa, tá? As coisas do Johnny eu coloquei aqui. Ó, nessa gaveta eu coloquei coisas de lacinho, pente. Essa necessaire aqui também as minhas maquiagens principais que eu uso no dia a dia. Eu não vou dizer porque eu não uso todo dia, mas se eu precisar fazer uma maquiagem, eu faço. Se vocês quiserem ver um tour, comenta aí embaixo por essa necessaire. Ai, olha. Aqui tem sabonete. Os olhos, assim, eu deixei aqui. Inclusive, falta um. Esse aqui. Secador. Só que eu também não uso sempre. E pronto. Coloquei o negocinho de antimofo lá atrás. Pronto, cabelo. Bom dia, pessoal. Já é outro dia. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Falei lá as minhas recordações de São Paulo porque realmente foi um lugar muito bom. Mas como eu disse, não penso em voltar. Agora eu vou sossegar o facho. Esse negócio de mudança, né? Chega, né? Tem hora que tá bom, né? E quando você estiver com muito mais saudade, a gente vai lá fazer um passeio, passa uns dias lá, tá bom? Vocês também gostaram da temporada de São Paulo? Eu queria ter gravado mais lá, mas eu tive alguns problemas lá, assim, de dentro de mim. Então, fiquei assim... Teve um período que eu fiquei bem desanimada, assim. Então, passou, passou, né? A gente não deve ficar lamentando pelo que passou. Mas em breve eu vou organizar uma viagem pra lá, que eu tô com saudade, tá? Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.